Carro Carreiro Carreiro que invade lugar perigoso A própria estrada, seu carro é quem faz Meio de transporte mais vagaroso Tem nenhum conforto, porém eficaz Consigo mesmo, Carreiro se zanga Se acaso as cangas estão desiguais Não podem atrelar tamanhos diferentes Porque os bois da frente sufocam os de trás Os bois obedecem o seu grito forte Pedindo respeito ao menino candeeiro A vara de ferrão carrega por esporte Antiga tradição do sertão brasileiro O lombo do boi atrai passarinhos Posturas perfeitas e belas imagens Cantores ao vivo em meio ao caminho Alegrando o mestre durante a viagem Consigo mesmo, Carreiro se zanga Se acaso as cangas estão desiguais Não podem atrelar tamanhos diferentes Porque os bois da frente sufocam os de trás E se acaso as cangas estão desiguais E se acaso as cangas estão desiguais